Termina a meia-noite de domingo a Operação Independência 2023. Duas importantes rodovias federais cortam a região leste. A rodovia é chamada Rodovia da Morte, né? Eu praticamente não gosto do nome, eles falam assim. A 381 e a Santos Dumont, que a gente mostrou na abertura aqui, a 116. A imprudência de condutores que arriscam ultrapassagens proibidas e infelizmente bebem, né? Antes de dirigir, estão entre as principais situações de causas de acidentes. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. Nas rodovias federais que cortam a região, o movimento no trânsito foi monitorado pelos inspetores federais. A expectativa é de fluxo com aumento gradativo pela manhã. A operação acontece de quarta até às zero hora de domingo. Para garantir a segurança dos condutores nos cinco dias de feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal terá reforço para frear o índice de acidentes. Todos os policiais vão estar a postos em locais específicos, em locais e horas específicas, com o objetivo principal de diminuir acidentes, com gravidades, principalmente com mortes. Segundo o balanço da PRF, referente à mesma operação do ano passado, foram registrados nas rodovias federais 8.407 acidentes. 564 pessoas perderam a vida e 9.493 ficaram feridas. Os acidentes tiveram como causa principal a reação tardia ou ineficiente dos condutores. Manobras arriscadas de condutores imprudentes, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ainda são os fatores determinantes das tragédias. O foco da fiscalização é combater esse tipo de conduta. A Polícia Rodoviária Federal, a atribuição dela é toda a rodovia federal em que ela trabalha. Então, sendo a rodovia federal, a atribuição é tanto criminal, qualquer crime que aconteça na rodovia, ou qualquer infração, ou questão de trânsito, é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal agir. Então, ela deparando com alguma situação, ou tendo alguma denúncia, alguma circunstância, a polícia vai estar aí agindo para dar mais segurança à sociedade. O inspetor da PRF também repassa uma lista de orientações para quem vai pegar a estrada. Vai pegar a estrada, tem que fazer a verificação tanto do veículo como o condutor tem que estar fisicamente bem, né? Então, o veículo tem que estar ali manutenido, pneus, freios, suspensão. Lembrar que a documentação de 2023 para veículos de final 1 a 3 já está sendo cobrada. Então, se não tiver com o documento de 2023, pode ser notificado e o veículo pode ser apreendido. Então, não vale a pena arriscar e ficar na estrada. O condutor tem que estar descansado, ele tem que ser habilitado na categoria do veículo, fazer pequenas paradas no triste que ele vai percorrer e, principalmente, não cometer infrações e não ingerir bebida alcoólica. Outra orientação valiosa é referente ao tempo, já que pode chover neste feriado. Infelizmente, a gente vê pelas estatísticas, pelos históricos, que, quando há um feriado chuvoso, infelizmente, aumenta os acidentes e aumenta as lesões na estrada. Então, pedir mesmo ao condutor que estiver transitando em chuva, não adianta, tem que reduzir a velocidade, ficar muito atento ao volante. E, se a chuva for muito intensa, vale a pena parar em um local seguro e esperar que essa chuva passe. Então, nós dependemos muito da atitude do condutor para que a gente também consiga diminuir os acidentes. O balanço final da Operação Independência 2023 está previsto para ser divulgado na terça-feira, dia 12 de setembro. Nosso abraço aí ao Kaiser, os demais patrulheiros da PRF e também a turma da Militar Rodoviária, né? Os mais cedo já foram parados lá na rodovia, próximo à minha casa lá. Olha a documentação, tudo certinho? Vai com Deus, bom trabalho. Eu gosto, eu gosto. É, tá tudo certinho? É, o Nike até assustou, hein, Nike, do que eu falei? Você tá duvidando de mim, rapaz? Eu falei que tá tudo certinho, ele assustou. Até o que, achando o que, rapaz? Bateu o olho, deu com medo. Certinho. Sem negócio. Certinho. Olhou, você é amigo do Roberto Tomás? Vai com Deus, filho. Aí, Tomás, ó. Dizem seu nome lá, hein. He, he, he.